Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Tudo bem? Meu nome é Juliana, personal trainer. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre algumas dicas de exercício físico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios funcionais e o que você consegue adaptar e fazer na sua casa, usando apenas um step. A Aline vai demonstrar alguns exercícios para a gente. O primeiro é um exercício simples. É um exercício com salto. Isso. Tendo o agachamento junto com o salto, você pode usar os braços estendidos para fazer a isometria dos membros superiores. Usando o agachamento. Esse agachamento a gente usa com o quadril encaixado atrás. E aí você pode intensificar esse movimento, acelerando um pouquinho, sem o intervalo de descanso em cima. Lembrando que todos esses exercícios vocês podem fazer marcando o tempo no relógio ou contando as repetições, fazendo por séries. Vamos agora para a segunda dica. Lembrando que esses movimentos funcionais são movimentos usados com a dinâmica e o peso do seu corpo. Então movimentos controlados, com bastante postura. Esse é um outro movimento que a gente pode fazer no step, que é o afundo. Que é um movimento de afundar os joelhos atrás, com elevação do joelho à frente também. Então a gente trabalha esse movimento atrás, na contração e em cima. E aí a gente tem a troca de pernas. Então isso marcando o tempo em cada lado ou a quantidade de repetições também. E a terceira dica, o terceiro exercício, a gente pode fazer dois em um. Esse primeiro movimento é um movimento de salto, coordenando membros inferiores e superiores ao mesmo tempo. E o próximo a gente pode intercalar com o abdominal, com os pés e os calcanhares apoiados no step. Braços atrás da cabeça, a gente pode usar essa força fazendo essa angulação de abdômen maior. Sempre fazendo essa força para cima, tirando os ombros do chão. Ou a gente pode fazer uma angulação menor. Focando também, sempre tirar os ombros e o tronco do chão. Não forçar só o movimento de cervical, fazer um movimento inteiro. Bom, Maíta, as dicas de hoje foram essas. São exercícios totalmente adaptáveis para você fazer na sua casa. Exercícios intensos, que em curto espaço de duração você consegue queimar bastante calorias. E tenta praticar, tenta botar em prática. Aguardo vocês no próximo programa.